Vamos começar a pescaria Nicole já pegou um ali e já escapou Peguei uma piranha Já tem mais aí, a gente tomando pau Ficou fome Ficou bem feita Ficou sabão Feita pra mim Praia boa Bem Ficou 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 bem Olha aí ó, a Mariazinha ó, aí pesca, hein? Tem mais a mão? Olha lá minha filha, tem mais lambari lá, a mamãe tá pegando um monte. Segura a mesa aqui, depois que a raiá coloca no balde. Vamos pôr o balde dentro lá. Não joga a mão lá dentro não, não põe a mão dentro do balde não. Eu vou te cuidar e tu vai colocar no balde, tá? A Mariazinha só pegando na Maria. Olha pessoal, estamos fazendo uma pescaria aqui no barro, aquele buraco onde o pessoal tira barro para fazer telha, fazer tijolo, paularia, em Tristalandia. Aqui com o parceiro Joe de novo, de pesca. Joe de novo, gente, a pesca. Aí ó, o bonézinho do Gaga Pescador, vou deixar a descrição, o link de onde vocês vão encontrar esse boné na descrição lá. O Joe já vai puxar a primeira piranha aqui, porque aqui é bom de peixe. Ontem a gente estava pescando aqui, pegamos bastante pra ira, piranha. Mas a tardezinha, a noitinha, escureceu. A gente não tem muito recurso de estar filmando à noite, só o celular, uma camerazinha. Então, acabamos pegando dois surubins grandes, muito grandes mesmo. Mais de 5 kg cada um. E a praia nossa nem estava tão preparada. Outro foi pego aqui nesse barranco aqui. Tivemos que pendurar um pouco pelas pernas aqui para puxar o surubim. Pegamos dois grandes e bastante traíra. Hoje nós já pegamos umas traíra ali para usar disca, lambarinha e piranha. Vamos tentar pegar um surubim hoje e ver se a gente consegue mostrar isso aqui. Bora lá? Aqui nós já pegamos umas isca, traíra, piranha, uns lambarizinhas. E aí vai usar de isca. Olha, traíra querendo comer os lambarinha. Vai ser isca hoje. Daqui a pouco nós vamos tentar um surubim, alguma coisa aí. Olha aí, não estava filmando que eu saí para o lado ali e batendo um artificial. O Diô ficou aqui tentando pegar um piranha, um surubim. Olha o presentinho que eu ganhei no artificial. Tucunaré. Está bonitinho. Esse aqui sinto muito para ele, mas vai para a panela. Aqui, olha, isquinha. Um jacarézinho. Partiu, o bicho pegou. É pequenininho, mas é uma luta para tirar esse bicho d'água, hein? Aqui é Tocantins, olha. Show de bola, hein? Agora que já está quase escurecendo, começa a sair piranha. Olha o tamanho da pedra mãe. Vai para o caldo. Caldo de piranha é bom, piranha frita, tudo de jeito é bom. Hora dessa. A gente está tentando pegar um peixinho de couro, ela remordeu o meu anzol. Que dúvida que ela vai para o caldo, né? Anoiteceu e nós ainda estamos aqui. Firme na batalha. Vou mostrar os peixinhos que nós já pegamos agora de noite. Porque senão ninguém acredita. Ilumina para salvar ele, cara. Pode deixar aqui, ó. Olha. Já pegamos pintado. Outro tipo um mandinho fidalgo ali, como é que é o nome do que ele é? Ontem nós pegamos dois pintados, hoje pegamos um. Tucunaré. Aí, ó. E o povo no escuro aqui, ó. No escuro, mas a animação continua a mesma. Quer dizer, não tanto, né? Mas estamos pegando peixe ainda. Quer pescar, minha filha? Quero. Ixi, agora de noite, é? Não deixa você puxar. Aí, ó. A mamãe disse que vai deixar você puxar. Essa semana tiramos atraso. Já pegamos três surubins já. Três pintados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.